1ª Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Se você puder, acompanhe na tua Bíblia ou no teu aplicativo. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo-o com muita dor o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel e ele disse, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. História inspiradora, que nos mostra que tem muitas situações na nossa vida de does e sofrimentos que se estendem por muito tempo, que parecem ser definitivas, coisas que parecem que vão continuar do mesmo jeito, que nunca vão mudar. Mas que o nosso Deus mostra que é possível através de atitudes espirituais, através da oração. Eu aprendo aqui nessa história muita coisa boa e por isso senti a necessidade de trazer essa palavra para você durante toda a semana, para que a gente pudesse meditar em cada ponto. Ainda que a história de Jabez se resuma em dois versículos do capítulo 4 do livro de 1ª Crônicas. Eu consigo aqui perceber tanta coisa maravilhosa. Eu consigo perceber aqui a dimensão do amor de Deus, revelado através de uma mudança tão grande na vida deste homem, conhecido por dor. Exatamente, dor era o nome dele. O nome de Jabez significava, com dores, odeia a luz. Talvez você seja uma pessoa com sentimentos terríveis de inferioridade. Talvez você seja uma pessoa extremamente tímida por conta de traumas na infância, na adolescência, ou traumas recentes também. Enfim, eu imagino que Jabez não teve uma vida fácil, mas ele não se acomodou. Ele resolveu dar essa mudança radical na vida dele. Ele não quis ficar suportando esse fardo pesado sem fazer exatamente nada. Mas, esse homem, marcado pela dor, fadado a sofrer, através da fé em Deus e por meio da oração, ele deu uma virada radical na vida dele. E é sobre essa virada radical que eu quero falar com você. Você está aqui, é muito provável que você creia. Você está aqui porque você crê. Ainda que tua fé seja bem pequenininha de um grão de mostarda, o nosso Deus pode operar coisas grandes através dela. Aleluia! Aleluia! E Deus está dizendo, hoje eu renovo a tua fé. Deus está falando com você, dizendo assim, hoje eu renovo a tua esperança em dias melhores. Deus está dizendo a você, creia que eu ainda vou fazer coisas grandes. Creia que a mudança está chegando, está a caminho. Aleluia! Creia, creia e creia. A palavra de Deus tem esse poder de renovar, de aumentar a nossa fé. Porque talvez você está aqui hoje me ouvindo e diga assim, é, eu sei que um dia Deus pode fazer, mas eu não sei se vai fazer. Quando você ouve a palavra de Deus, você fica mais convicto. Você fica mais fortalecido. Você diz assim, é verdadeiramente, é possível. Eu vou aguardar. Eu vou esperar. Esse é o poder da palavra. E é por isso que você gosta de ouvir a palavra. É por isso que você sente necessidade de ouvir a palavra. Porque sem ela, você sabe que você é nada. Mas que Deus cada dia mais fortaleça esse teu coração e essa tua consciência referente a isso. Aleluia! Aleluia! Nesta palavra que o Senhor Deus, Ele nos convoca para estarmos orando. Ele nos convoca. Ele nos alista no seu exército de oração. Você quer se alistar no dia de hoje? Você pode dizer, senhoresme aqui, a partir de hoje, eu decido que as coisas, ainda que estejam diferentes do que eu quero, mas que eu não vou estar acomodado. Eu não vou estar acomodado. Eu quero fazer a diferença. Eu estarei apresentando os meus filhos. Eu estarei apresentando o meu casamento. Eu estarei apresentando os meus familiares em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente precisa aqui, eu quero resumir aqui essa palavra. Mostrando a você que esse homem, por ter esse nome tão pesado, ele não quis ficar lá abraçado à dor, apaixonado pela dor. Sentindo prazer na lamentação. Sentindo prazer naquela história toda, porque me parece loucura até falar isso, não é verdade? Mas existem alguns momentos da nossa vida em que nós passamos a curtir aquilo. Nós passamos, talvez você diga, não Clarice, nunca que eu vou gostar desse sentimento. Mas quer que eu explique pra você? É você sentir prazer em que as pessoas sintam pena de você. É você sentir prazer em que as pessoas dêem atenção a você e você só consegue chamar atenção quando você mostra a sua dor. Você só consegue chamar atenção quando você chora. Você só consegue chamar atenção quando você dá aquele telefonema. Mas isso tem um prazo de validade, é muito curto. Vai chegar um momento que ninguém mais vai querer continuar do teu lado. Meu irmão, isso aqui é uma realidade, estou falando de seres humanos. Só Deus que não sai de perto da gente. Porque tem hora que nem os amigos mais suportam a gente. E Deus está dizendo nessa manhã, ei, eu quero te levantar. Eu quero tirar toda essa amargura do teu ser. Eu quero fazer você uma pessoa com a mente nova, com novas emoções. Eu quero fazer algo novo, diz o Senhor, eis que farei uma coisa nova. Porque quando eu olho pra Jabez, eu vejo as pessoas olhando pra ele e dizendo, olha, olha a dor passando. Eu vejo os amigos dele dizendo, dor, vem cá. Quando alguém perguntava, cadê dor? A dor está ali. Amado, isso aqui traz algo muito negativo. E ele poderia ser aquela pessoa extremamente frustrada. Ele poderia ser aquela pessoa de cabeça baixa. Ele poderia ser aquela pessoa amargurada que ninguém suportasse por perto. Mas, epa, a palavra de Deus para aqui numa sequência genealógica. E eu quero ler pra você aqui. Primeira Crônicas, os nove capítulos só tem genealogia falando de um tanto de pessoas. A Bíblia fala de Nará, de Alzan, de Efe, de Temene, de Astari. A Bíblia fala de Zerete, de Zoar, de Etinã. Mas, quando a Bíblia vai falar aqui de Jabez, a Bíblia para pra contar a história dele e dizer que ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Eu estou dizendo a você nesta manhã que não é porque você está passando pela dor. A dor se estende há tanto tempo que você precisa ser uma pessoa amargurada. Que você precisa viver de cabeça baixa. Que você precisa ficar entregue a autocomiseração. Que você precisa viver aí destilando amargura e ódio e tristeza por onde você passa. Minha irmã, você é tão valiosa pra Jesus. Irmão. Você é tão amado. Tão querido. Jesus está querendo ensinar você. Que mesmo em meio a essa dor, você pode ser ilustre. E mais ilustre do que muitos. Parou tudo aqui a Bíblia. Está falando tanta gente, mas não citou a história de ninguém. Mas quando para aqui em Jabez, olha ele. O mais ilustre dentre os seus irmãos. Por quê? Porque ele orava. Ele disse assim, não, eu não quero. Isso aqui pra mim não. Eu sei o valor que eu tenho. Eu sei que eu posso andar no meio da dor e não ser chamado de dor. Eu sei que a minha história, ela não precisa ser conhecida pela dor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha que coisa linda quando a gente olha pra alguém e diz assim. Meu Deus, aquela irmã é uma irmã alegre. Você sabe a dor que ela passa? Eu até sei, mas nem parece. Eu não estou ensinando você a ser a mulher maravilha, a super heroína, não. Porque nós somos seres humanos e tem hora que a gente tá acabado mesmo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você lembra de Elias? Elias foi lá pra dentro da caverna? Mas eu tô falando de postura, amada. Eu estou falando de um comportamento que pode sim você ter durante o tempo, mas que você não pode se conformar a ele. Você tá entendendo? Eu não tô querendo dizer a você que você vai ter que agora nunca sentir dor, nunca chorar, nunca abrir seu coração pra uma pessoa leal a você. Não, não, não. Mão ressurja do meio das cinzas. Deus te torna capaz. Se levante do meio do pó. Deus te capacita a isso. Deus te capacita as pessoas alegres, as pessoas felizes, as pessoas que vivem em paz. Não tem tudo isso porque simplesmente é obra do acaso, não. É porque essas pessoas buscam em Deus ajuda. É porque essas pessoas blindam seus sentimentos. É porque essas pessoas decidem isso. Aleluia! Você não pode se conformar. Você não pode aceitar. Você tá entendendo. Blinde a sua mente. Se preencha de coisas boas, coisas positivas. E aqui a palavra de Deus tá me ensinando. Invoca o nome do Senhor. Invoca que você pode ser ilustre. Você pode ser uma pessoa notável. As pessoas vão olhar pra você e não vão enxergar apenas dor. Vão enxergar vitória, superação. Aleluia! É isso que a palavra de Deus tá dizendo. Quando eu olho pra Jabez eu vejo isso. Vamos correr aqui. Quatro pontos da oração desse homem. Ele começa orando, Senhor, que me abençoes. Ele tá dizendo assim, Senhor, olha pra mim. E derrama tua bênção sobre mim. Que eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor é abençoador. Irmão, não pense que Deus é pirangueiro pra abençoar, não. Ele abençoa na hora certa, quando Ele quer. E quando Ele sabe que nós estamos aptos a receber. Porque às vezes a gente olha pra Deus e... Ai, Deus, me dá só assim, né, Deus? Não, irmão, peça como você pede seu pai e sua mãe. Você não pedia dinheiro à sua mãe, né, quando você era mais novinho? Né, com muita ousadia? Mãinha, me dá aí, peraí, mãe, né? Você não vai falar assim com Deus. Mas você pedia assim, porque você sabia que sua mãe tinha. Peça a Deus sabendo que Ele tem pra dar. Peça a Deus sabendo que o coração dEle está disposto a dar. Jabez, ele orava assim, Senhor, eu te peço que me abençoes muito. Outra coisa que ele ora aqui pedindo é, Senhor, me alarga as minhas fronteiras. Ele não está pedindo só terras. Ele está pedindo pra viver de maneira abundante. Ele diz, Senhor, tudo que o Senhor me dá me faz prosperar. Me dá um lá abençoado, um casamento abençoado, filhos abençoados. Eu não quero ficar preso a limites. Me dá um comércio abençoado, um trabalho abençoado, uma mente abençoada, palavras abençoadas. Eu quero, Senhor Deus, prosperar. Eu quero que o Senhor alargue a minha área de atuação, alargue as minhas fronteiras. Eu quero, Senhor Deus, eu quero prosperar. Prosperar em tudo que eu fizer. Terceiro ponto da oração dEle. Que seja comigo a Tua mão. Ele diz, Senhor, segura na minha mão. Isso aqui fala de presença. Fala de apoio, de ajuda. É você ter a plena consciência de que sozinho você não é nada. Aleluia. A Bíblia, o salmista, ele diz certa feita. Orando ao Senhor, ele fala. Porque ele sabe de que fomos formados. Ele se lembra de que somos pó. E aí eu preciso entender que se eu quiser fazer alguma coisa sozinha, eu vou quebrar a minha cara. Se eu quiser entender que a minha vontade deve se sobrepor à vontade de Deus, eu vou quebrar a cara. Se eu olhar para a Bíblia, que é o meu manual de regra de conduta, e quiser fazer algo fora do que a Bíblia me orienta, eu vou me atrapalhar. Deus não continuará segurando na minha mão. Porque eu preciso entender que eu só posso estar nos lugares em que Deus está. E eu preciso entender que se Deus não for comigo, eu vou me atrapalhar. Como Moisés, ele disse certa vez, Senhor. Eu não vou com um anjo, eu só quero que o Senhor for comigo. Quando Deus fica lá irado, o povo está agora adorando o bezerro de ouro. Moisés desce do monte, fica irado. Aí Deus diz, esse povo é muito obstinado. Como é que esse povo começa a adorar outro Deus agora? Então, Moisés, chega lá que esse povo diz a eles que eu vou enviar um anjo. Vocês vão até chegar na terra prometida, eu vou livrar vocês dos inimigos. Mas eu não vou, Deus. Eu não vou, Moisés. Porque eu poderia destruir esse povo no meio do caminho. Aí Moisés diz assim, Deus, eu sou doido disso em Tua presença, Deus. Isso aqui é dependência. Deus, quem é que vai mandar pão do céu? Deus, quem é que vai mandar água da rocha? Deus, quem é que vai abrir o mar, Deus, para o povo passar? Quem é que vai me orientar quando eu não souber o que fazer, Deus? Ai, Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, é melhor nem ir. Aleluia. Aleluia. Amado, amada do Senhor, se Deus não for com você, é melhor você nem ir. Mas se Deus for sustentando a sua mão, você vai em lugares altos. Você vai longe. Glória a Deus. Prepare-se para ir longe. Prepare-se para ir longe. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Prepare-se para ir longe. Segure essa palavra, tome posse. Você vai longe, você vai chegar, você vai em lugares que você menos imagina. Que você nunca imaginou. Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo. Agora, atrai a presença de Deus através da sua vida. Através da oração. E terceiro ponto, ele pede agora, Senhor, me livras do mal. Eu vejo aqui um homem consciente da maldade ao nosso redor. Eu vejo aqui um homem convicto de que ele... Ele... Era constantemente atacado. E olha, você precisa saber disso, viu? Você precisa saber que você tem um inimigo. Agora não é para você temer. Mas você precisa conhecer. Uma estratégia de guerra é você conhecer o seu oponente. Quando alguém vai para um tatame, ele precisa conhecer com quem ele vai lutar. Ele precisa saber as fraquezas e os pontos fortes do seu oponente que ele vai lutar. Para ele poder usar os melhores golpes. Para ele poder se defender melhor. Antigamente, quando as tribos, os países brigavam entre si, era extremamente importante conhecer as fragilidades do inimigo. Para que se usasse uma estratégia de guerra. Para que, obviamente, todo mundo que estava na guerra queria vencer. Para que se houvesse a vitória. Então, amada, amado do Senhor, você precisa saber quem é seu inimigo. E o seu inimigo, ele não é bobo, não. O seu inimigo não é aquele diabinho do desenho animado, de chifrinho vermelho, que fica lá assim, né? Mandando você fazer coisa errada, não. O seu inimigo também não é aquele demônio do mais baixo escalão que entra lá, incorpora em alguém e sai rosnando, caindo no chão, não. O pior é aquele que está lá, que você nem está vendo. A Bíblia fala que o mal é real e que ele está ao nosso derredor bramando como o leão buscando a quem possa tragar. Rugindo alto. Ou seja, está faminto. Querendo destruir tua família. Destruir a tua casa. E aí ele vai jogando. A Bíblia chama dos dardos inflamados, ou das setas. Isso vai chegando aí na tua casa. Geralmente nos mais fracos. Você está fortalecido, mas você tem um filho que não está. E aí o inimigo vai lá e usa ele para te atacar, para te tirar do sério, para te desestabilizar. E aí você fica aí perdido, sem foco, sem direção. Mas quando você enxerga que existe um mal ao teu redor, você não fica mais com raiva do seu filho. Você fica com raiva do diabo. E aí você não se atrapalha na caminhada. Você intensifica as suas orações. Você intensifica as suas consagrações. Você começa a olhar com visão espiritual. Você vai buscar a ajuda de Deus. E aí você vence! Você está entendendo que você precisa parar de ficar com raiva das pessoas. E ficar com raiva do inimigo das nossas almas, que usa as pessoas. Eita! E quando a gente descobre isso. A gente fica mais tranquilo. Por que Deus tem nada errado? O inimigo é que está furioso, querendo acabar com você, porque você é uma ameaça para o inferno. Você entende que você que é luz, você que faz a diferença aqui na terra, você que defende a verdade, você é uma ameaça para o inferno. E o inimigo vai ficar querendo o tempo todo te atacar, o tempo todo te desestabilizar, o tempo todo fazer com que você fique perdido. Não perca o alvo, fica olhando para Jesus. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar? Foca aí no teu trabalho. Vai vir alguém para te criticar, vai vir alguém para deixar você triste. Vai perder o seu dia? Vai perder sua semana? Vai acabar com tudo? Vai morrer agora? Não vai! Firmeza, amado! Firmeza! Blinde-se! Diga a Deus, eu vou me importar com essas coisas. Você está aí na sua casa, você tem que fazer as coisas, você tem que... Enfim, o que você tiver que fazer, foca nisso. Não deixe o inimigo ficar te desestabilizando, não. Então você entendeu? Eu queria ter mais tempo aqui para falar sobre isso. Mas entenda, ao nosso redor aqui tem muita coisa. O diabo fica só olhando para você o dia inteiro, tentando tirar a tua paz. Procurando formas e formas e formas para te entristecer, para ficar vindo você chorar. Então levanta a tua cabeça, não dá esse gosto ao inimigo das nossas almas. Então você entendeu? O nosso tentador, ele existe. Ele usa pessoas fracas no caminho. Ele usa pessoas más. Sim, pessoas que dão lugar à maldade. Ele usa. Mas só que Jabez, ele diz, Senhor, eu preciso da tua proteção. Senão eu vou me atrapalhar. Senão eu vou me emaranhar nesse negócio. E eu preciso estar livre. Eu preciso caminhar. Eu preciso fazer as minhas coisas. Eu preciso lutar pela minha família. Então, Senhor, me livres do mal. E isso aqui tem que fazer parte da tua oração, amado. Você tem que pedir essa proteção a Deus. E visão espiritual para que você também proteja a sua casa. Para que você comece a cortar o que precisava ser cortado. Para que você comece a colocar para fora o que precisa ser posto para fora. Para você começar a colocar limites onde precisa ser imposto limites. Aleluia. Aleluia. Aí eu vou lá no Salmo de 91, quando a gente fala de proteção. A gente vai logo no Salmo 91, porque aqui está falando de proteção. Mas eu quero que você entenda alguma coisa aqui. Uma coisa aqui muito importante. Aqui, esse Salmo, ele é lindo. Esse Salmo, ele é lindo. E ele tem um monte de promessas. Que a gente quer gozar dessas promessas. Só que a Bíblia começa no Salmo 91 e no verso 1. Dizendo que, olha, tem promessa para você, mas é para essas pessoas aqui. Isso aqui é muito claro. A primeira coisa que precisa ficar bem clara aqui é para quem esse Salmo se destina. Os versos 1, 2 e 9 mostram aqui que para uma pessoa usufruir dessa bênção. Precisa primeiramente conhecer, se entregar e amar a Deus. Ou seja, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso conhecê-lo cada dia a mais. Eu preciso viver uma vida de entrega a Ele. Você vive essa vida? Você luta contra o pecado? Você é uma pessoa que tem se dedicado a Deus? Por que, Clarice, você está dizendo tudo isso? Porque aqui a Palavra de Deus está me dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você não habita nesse esconderijo, esse Salmo não é para você. Mas se você está lá, aleluia, debaixo das asas, na sombra do Onipotente, você pode descansar. Pô, aleluia. Aí você descansa, aí você não anda perturbado. Com medo de tudo, com medo de todos, com medo de se atrapalhar. Atrapalhar quem está debaixo das asas, na sombra do Onipotente. Dá um glória para Jesus aí bem alto, se você puder. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou. Eu estou, Senhor. E ai de mim, se sai debaixo das asas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Você confia? Olha que coisa linda. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso aqui é armadilha, meu irmão. O diabo está doido querendo pôr armadilha para você, onde você passar. E da peste perniciosa. Vamos meditar aqui nesse Salmo 91. Eu tenho mais alguns minutinhos para a gente orar. Nós estamos protegidos contra o inimigo. As armadilhas, ou seja, o laço do passarinheiro. O veneno ou as doenças mortais, ou seja, a peste perniciosa. A Bíblia está me dizendo aqui que Ele nos livrará. Cobre-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broqué. Ou seja, nós estamos seguros debaixo da asa de Deus. Ele compara aqui, Deus, a galinha que protege os seus pintinhos. Eu não sei se você já viu, mas é uma coisa esplendorosa. É a coisa mais linda deste mundo. Quando eu crio galinha, eu gosto de ficar olhando. Eu gosto de ir lá colocar comida, de buscar os ovinhos. E quando as galinhas, eu faço isso desde pequenininho, né? E quando as galinhas cuidam dos pintinhos, os pintinhos ficam lá debaixo das asas da galinha. A gente olha e vê proteção. Eu já vi uma galinha lutando com a cobra para cuidar dos pintinhos dela. Então, essa comparação aqui é linda. Deus está disposto a te proteger. E aí, completa aqui a palavra de Deus, dizendo que a verdade, ou seja, a palavra de Deus, ela funciona como um escudo. Ou seja, ela não deixa o mal chegar até nós. Você está aí ouvindo a palavra? Você está se blindando, você está se protegendo do mal com a palavra de Deus. Oh, aleluia! Versos 5 e 6. Não te assustará do terror noturno, não temerás o pavor noturno. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso aqui está falando de muitas ameaças. De noite, de dia, assaltos, bala perdida, peste, praga, epidemia, pesadelos, né? No terror noturno, amado, amada do Senhor Jesus. Quem é filho? Quem está debaixo da sombra do Altíssimo? Não precisa temer a nada disso. Você tome as suas precauções. Você faça a sua parte como ser humano. Porque a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ninguém vai pular de uma ponte e dizer, Jesus vai me sustentar. Não. Você faz sua parte como ser humano. Mas não fica querendo fazer a parte de Deus, não. O impossível Deus faz. Aqui Deus está dizendo, olha, você não precisa andar temeroso. O que a gente está vendo aí em meio a essa pandemia, as pessoas vivendo enlouquecidas, transtornadas, adoecendo emocionalmente por conta de um vírus. Um vírus que não traz danos só à saúde física, mas traz danos à saúde mental, a quem se deixa levar por ele. E eu tenho sido muito combativa ao tratar disso. Eu tenho falado bastante aqui na Rádio Novas de Paz. Desliga a tua televisão. Para de ficar querendo saber tintim por tintim do que está acontecendo no mundo. Para de ficar absorvendo tanta negatividade. Para de deixar a tua mente ficar sendo poluída com isso, porque isso só vai te fazer mal. Você talvez atravesse essa pandemia e nem pegue esse vírus. Eu já peguei e estou bem, graças a Deus. Milhares de pessoas pegaram e estão bem. Perdi pessoas na minha família, perdi. Mas não me deixei levar por isso. Porque senão a gente não vive. A gente não pode viver morrendo de medo de assalto. A gente não pode viver morrendo de medo de sequestro. A gente não pode viver sendo levado, sendo tomado, pelo medo em tudo que a gente faz. Ah, eu vou por entrevista de emprego. Meu Deus, eu vou me tremer todinho. Eu não consigo. Quando alguém olha no meu olho, eu não falo. Amado, não se assustarás ou não temerás. Nada. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Porque Ele não quer você dominado pelo medo. A Bíblia nos diz que Ele não nos deu o espírito de medo. Eu vejo que o medo é o espírito. Então, repreenda da sua vida. Enfrenta aí os teus medos. Não fique doente com Ele. Viva a sua vida. Faça a sua parte. Não queira fazer o impossível. Saiba que Deus, Ele te auxilia em tudo que você fizer. Vamos seguir aqui. Caiam. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingidos. Eita, Deus. Tu não serás atingido. Amado, amada. Você confia nessa palavra? Nós temos um diferencial como filhos de Deus. É que as coisas podem até acontecer ao nosso redor. Mas nós permaneceremos firmes. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Nós permaneceremos firmes. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Isso aqui é a gente vendo os inimigos, olha, caindo por terra, caindo por terra, caindo por terra. Aleluia. Aquele que se levanta para nos prejudicar. Aqueles que armam armadilhas para a gente cair. Deus está dizendo que a gente vai ficar olhando para eles, sendo castigados. Isso aqui é a palavra. Se você não crer, infelizmente eu não posso fazer nada por você mais do que orar. Mas creia nessa palavra, você verá o castigo dos ímpios. Agora é para quem está debaixo da sombra do Onipotente. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. É para quem está na presença de Deus. A Bíblia diz que eis que envergonhados e confundidos serão os que se levantarem contra ti. E Deus vai colocar o espírito de confusão no meio dos teus inimigos. Vão brigar entre si, vão se matar. Quem está preparando armadilha sobre tua vida. Vão ficar lá transtornados, vão perder o foco, vão ficar atrapalhados. Você crê, meu irmão? Eu estou pregando aqui com tanta convicção nessa manhã. Salmo 91 Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Versos 10, 11 e 12 Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Precisa explicar isso aqui? Nenhum mal prevalecerá na tua vida. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e as serpentes aqui. É mesmo a gente estar diante de uma situação que parece perigosa. Mesmo a gente estando diante de uma situação onde tem muitos poderosos. É ameaça? É ameaça? É grande? É? Tá grande a ameaça contra você? Você olha assim, vê um monte de gente grande e diz Meu Deus, eu tô pequenininha. Deus tá dizendo pisarás o leão. É um bicho grande. A áspide é um bicho perigoso. A cobra. A serpente. Deus está dizendo não tem mais as ameaças. Não tem mais quem quer se levantar contra você. E aí quando você confia nisso, você fica tranquilo. Quando você confia nisso, você dorme. Ei, você vai dormir hoje porque você vai começar a confiar. Você que tem insônia, você que tem crise de ansiedade, você que tá aí nessa depressão, eu em nome de Jesus nessa manhã repreendo sobre tua vida todo tipo de enfermidade emocional. Você vai dormir, você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Vai ter o sono de uma criança, porque você vai confiar nessa palavra. Quem tá se levantando, sejam problemas gigantes. Eita Deus! Tudo com alto poder de destruição. Até a morte, meu irmão, que se levantar contra você. A Bíblia tá dizendo aqui. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Meu irmão, olha que promessa linda. Deus está dizendo que estará conosco. Eu estarei com você. Livra-lo-ei. E o glória ficarei. Isso aqui fala de nome honrado. Eita Deus! Ele vai nos livrar. Vai nos levantar. Estará conosco. E ainda por cima, vai exaltar o nosso nome. Pra nossa glória, pra eu me exaltar, pra eu empinar o nariz, não. Pra glória dele. Pra ele mostrar que foi ele. Porque a gente não é nada. Tudo que a gente tem é ele que faz. Amado, amada. Que todas essas promessas estejam sobre a sua vida no dia de hoje. Mas que você saiba. Que você precisa estar debaixo da potente mão de Deus. No esconderijo do altíssimo. Não saia daí. Não saia daí. Desse esconderijo. Dessa presença gloriosa. Pra que você possa desfrutar dessas promessas. E que você possa estar orando como Jabez. Pedindo a Deus a proteção. Que ele te livre de todo o mal. Esse foi o quarto ponto da oração deste homem notável. Deste homem ilustre. Lá do livro de primeira crônicas. Deste homem que foi o mais respeitado da sua família. Aleluia. 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 Eu vejo no final que Deus concedeu a Jabez. Tudo que ele pediu em oração. Ele foi um homem feliz. Aquele que se chamava dor. Deu um basta no sofrimento. Ainda que a dor persistisse lá. O nome dele não mudou. A dor estava lá. Mas ele disse. Eu não vou ficar nesse sofrimento. Eu não vou me entregar. E a virada radical aconteceu na vida dele. Creia tão somente. Deus ele transforma o choro em sorriso. Dor em força. Fraqueza em fé. E sonho em realidade. Amém. Você crê. Que Deus te abençoe.